Ô, Samara Divulgações! Muito obrigado pela força! Valeu! Mulher, eu quero te amar, te amar pra valer Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Mulher, eu quero te amar, te amar pra valer Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Você é a minha vida, você é a minha paixão É a luz do meu amor, você é a solução Toda vez que eu te vejo, mas ao menos meu desejo O corpo pra cair e dançar e dançar e ganhar seus pés Mulher, eu quero te amar, te amar pra valer Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Mulher, eu quero te amar, te amar pra valer Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Mulher, eu quero te amar, te amar pra valer Mulher, eu quero brincar com o ladinho em você Você é a minha vida, você é a minha paixão É a luz do meu amor, você é a solução Toda vez que eu te vejo, mas ao menos meu desejo O corpo pra cair e dançar e dançar e dançar e dançar e dançar e dançar Pra valer Mulher eu quero vingar Coladinho em você Mulher eu quero te amar Te amar Pra valer Mulher eu quero vingar Coladinho em você Valeu galera! Obrigado pessoal!